Posteriormente, nós ouvimos, e aí eu não posso dar mais detalhes, mas ouvimos sigilosamente um dos participantes da época do caso do Padre Henrique, nós ouvimos reservadamente e temos algumas informações para depois traçarmos uma linha de trabalho junto com a Comissão Nacional. Ouvimos também, através do depoimento do Padre Hernando Pinheiro, uma posição clara na época, em 69, da Igreja Católica aqui em Pernambuco. O atentado foi um tiro no coração de Dom Helder Câmara. Por quê? Porque existia na época em Pernambuco, não apenas uma ação de organismo da repressão por dentro do Estado, mas o mais grave, nos primeiros meses dos anos 69, a partir do AI-5 de 68, 13 de dezembro de 68, o que é que aconteceu em Pernambuco? O surgimento de um grupamento paramilitar, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que inclusive já tivemos um outro depoimento também sigiloso, que nos informa a participação de membros, de empresários, membros do empresariado em Pernambuco, que financiavam o CCC em Pernambuco. Nós não vamos cometer aqui a irresponsabilidade de antecipar nomes e fatos, porquanto ainda estamos investigando. E quero dizer a todos que a Arquidiocese nomeou na época, designou advogados, os advogados acompanharam o caso, e paz nos senhores. Iniciado o inquérito, concluído o inquérito judicial, iniciado o processo na fase inquisitorial, conclui, no primeiro momento, um membro do Ministério Público, não somente a participação naquele primeiro caso, única de Rogério, mas, posteriormente, indicam quatro rapazes envolvidos com consumo de drogas, e que tinham engajamento e envolvimento com organismos ligados ao setor de informação, no caso, o CCC. São indicados como responsáveis os senhores Pedro Jorge Bezerra Leite, o senhor Pedro Jorge Maurício Og, o Rogério, novamente, é indiciado, e é indiciado também Jorge Tavares, que era um pintor, um artista plástico, também indiciado. Num absurdo equívoco, porque existiam indícios, mas não existiam provas, e ensejou, inclusive, uma denúncia, essa denúncia formulada pelo Ministério Público, que se deu, na primeira hora, com esses acusados, foram depois inocentados, e, já em 1987, praticamente, 1988, um ano antes da prescrição do caso do Padre Henrique, mais uma vez, o Ministério Público oferece uma denúncia desastrosa, e essa denúncia, inclusive, contra, na época, o procurador, o senhor Bartolomeu Gibbs, e a denúncia foi, também, arquivada pelo Tribunal de Justiça, e foram todos inocentados, por falta de provas. Nos próximos dias, a comissão vai tomar um depoimento extremamente importante e grave. Nós localizamos o EI-major, José Ferreira dos Anjos, que aceitou, depor, nesta comissão, o depoimento está marcado para o dia 20 do Corrente Mês, na próxima semana, e o Major Ferreira vai depor, sobre os fatos, sobre os motivos, sobre as ações, o que aconteceu naquele período. Ele foi acusado direto do atentado ao estudante Cândido Pinto, e, após essa acusação, também foi inocentado pelo Tribunal de Justiça, por falta de provas. Então, existe uma dificuldade, existe uma dificuldade grande, existe uma dificuldade grande da comissão, como eu creio que os senhores e senhoras, também, na Comissão Nacional, devem sofrer, porque a maioria das pessoas já morreram. Quando alguém resolve falar e citar alguns fatos, sempre você responsabiliza quem, muitas vezes, não pode responder porque já morreu. Então, essa é uma das dificuldades, mas nós estamos levando esse trabalho adiante. No caso do estudante Cândido Pinto, eu entendo que eu entendo que o depoimento do ex-major, o senhor José Ferreira dos Anjos, poderá nos auxiliar numa linha de investigação. O que é que nós temos com relação ao CCC? Nós temos com relação ao CCC a preocupação de que, naquele momento, existiam grupos de jovens da alta sociedade de Pernambuco que participavam de atentados, quebra-quebra, a diretórios, atentados contra pessoas e, muitas vezes, sob a orientação direta do organismo de repressão da polícia estadual, no caso, o DOPS. Então, todas essas linhas de investigação estão sendo levadas adiante. Nós precisamos de logo do levantamento e eu peço aqui publicamente à Comissão Nacional, porque nós tivemos informação de que vários membros da polícia, inclusive oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, foram colocados à disposição do DOICOD, já no segundo semestre de 1969, quando começa a funcionar aqui o DOICOD, a pedido do, então, comandante da Sétima Região Militar, o general Ednardo Dávila, que, posteriormente, foi comandante militar em São Paulo, onde, na época, morreu o jornalista Exog. Então, nós gostaríamos é que a Comissão solicitasse oficialmente para a nossa Comissão do levantamento de todos os policiais civis, militares e oficiais militares que, na época, foram transferidos para os serviços na área do DOICOD de Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado.